Olá, tudo bem? Eu sou o André Proença e a sua mente é capaz de realizar coisas incríveis. No vídeo de hoje, eu trago uma meditação guiada que vai te ajudar a desbloquear todo o potencial da sua mente para que você tenha acesso ao seu poder ilimitado. Se você gostar, não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal se você for novo por aqui para nos ajudar a alcançar a marca de um milhão de inscritos, de compartilhar esse vídeo e de deixar o seu depoimento aqui embaixo nos comentários, tá bom? Dito isso, eu te desejo agora uma ótima meditação. Vamos começar? Então sente-se de forma bem confortável, se possível num lugar tranquilo e agradável, no seu lugar favorito para meditar. Relaxe, acomode o seu corpo, ajuste a sua postura mantendo as suas costas retas e seus ombros alinhados, deixe de lado todas as distrações, feche seus olhos e comece a se tornar cada vez mais consciente da sua respiração. Observando o ritmo da sua respiração, as sensações que ela provoca no seu corpo, percebendo os movimentos que o seu corpo faz durante esse processo, sentindo seu abdômen se expandir a cada inspiração, contrair a cada expiração, sentindo seu corpo relaxar. Siga observando a sua respiração ao longo de toda a meditação, observando também o seu corpo como um todo, percebendo os pontos de contato entre o seu corpo e a superfície onde você está sentado, se sentindo ancorado à terra, respirando de forma plena, constante, sem pausas. É bem provável que pensamentos e emoções venham à tona nesse momento. Caso isso aconteça, não se preocupe, isso é perfeitamente normal. Não se apegue às suas emoções, não entre em conflito com os seus pensamentos e simplesmente traga a sua atenção de volta para a sua respiração. Você acredita em si mesmo. Os seus pensamentos e as suas ações estão em sintonia com aquilo que você deseja. A sua mente está focada no seu sucesso. Você tem total controle sobre as suas emoções. Você tem coragem e confiança. Você visualiza aquilo que deseja, acredita e conquista. Você tem coragem para ser quem você quiser. Você faz acontecer. Você se torna mais inteligente a cada dia que passa. A sua mente possui uma capacidade ilimitada. Você está sempre seguindo em frente. Você está comprometido com o seu sucesso. Você é responsável por criar as suas próprias oportunidades. Você pode conquistar qualquer coisa. Você confia nas suas habilidades. Você é responsável por criar o seu futuro. Você está em um processo constante de evolução. Você está sempre seguindo em frente. A sua mente é um imã capaz de atrair tudo aquilo que você deseja. Você é livre para tomar as suas próprias decisões. As suas opiniões têm valor. Você tem o poder para mudar o seu mundo. Você acredita em si mesmo. Você merece ter tudo aquilo que deseja. A única aprovação que você precisa receber é a sua. Você merece receber tudo o que é bom. Você é abundante. Você é uma pessoa equilibrada. Você ouve e respeita a sua sabedoria interior. Você é incrível. A sua mente está repleta de pensamentos positivos. Você enxerga dificuldades como oportunidades de aprendizado e crescimento. Você é capaz de superar com êxito todos os desafios que surgem na sua vida. Você tem total controle sobre o seu corpo e sobre a sua mente. Nada nem ninguém pode te impedir de seguir em frente. Você é a única pessoa responsável por tudo o que acontece na sua vida. Na sua mente só existem pensamentos positivos. Na sua mente você conserva apenas a positividade e a crença no melhor. Você tem total clareza sobre quem você é e sobre aquilo que você deseja. Você tem poder, confiança e capacidade para conquistar todos os seus objetivos. O sucesso faz parte da sua vida. Você é o criador da sua realidade. Todos os dias da sua vida são especiais. Você é capaz de resolver qualquer tipo de problema com facilidade. Os seus pensamentos são claros e organizados. A sua mente é incrível. Você possui uma sabedoria infinita. A inteligência ilimitada está sempre à sua disposição. Você tem facilidade para absorver novos conhecimentos. Você está constantemente alimentando a sua mente com novas ideias. A sua mente é magnífica. Você tem facilidade para se concentrar. Você tem total acesso aos poderes ilimitados da sua mente. Você é capaz de fazer qualquer coisa. Agora inspira profundo expandindo o abdômen. Expandindo a caixa torácica. Segura o ar por alguns instantes no ápice da sua inspiração. E expira de forma bem prazerosa. Solta todo o ar. Isso. Lentamente. Você pode começar a trazer a sua consciência de volta pro seu corpo e pro ambiente ao seu redor. Movimentando pouco a pouco os seus pés e os dedos dos seus pés. Movimentando pouco a pouco as suas mãos e os dedos das suas mãos. Sem pressa. Fazendo o mesmo com os seus ombros. Com o seu pescoço. E quando você estiver pronto, no seu tempo você pode abrir os seus olhos. Obrigado por estar aqui. Um grande abraço. Namastê. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto